E aí pessoal que é no RDB, continuando aqui com a nossa série de Batman Arcaores, começamos bem, o controle já tá desconectado E creio que esse aqui, eita, começamos bem com o lag também né Creio que esse aqui já seja o último vídeo cara, porque só tá faltando aqui o sinal do SOS né, que eu confundi no vídeo passado Esse sim que é o do pistoleiro O do máscara negra, que era pra tá aqui, mas não tá, enfim O Anarquia e o pássaro Oi nigga, eu não vou fazer porque é muita coisa, então, vai deixar o saco E se falar a verdade eu não sei porque o do máscara negra não tá aqui, mas enfim, então vamos direto logo Vamos fazer aqui do Anarquia mesmo Eu liberei já todos os fast travels né, como eu havia dito no último vídeo E vou deixar o pistoleiro pro último, porque ele é o mais demorado E eu não tenho certeza se vai dar pra terminar nesse vídeo Então vou fazer todos os outros três E deixar só ele por último Porcaria de controle mano, caramba véi Esse meu controle aqui tá com problema no conector Aí fica desligando direto Mas enfim Vamos partir aqui pro vídeo de fato agora Bom, a gente já Já Foi na primeira bomba do Anarquia né Assim que a gente saiu do Final Offer Então agora vamos pra segunda A gente quer acabar com eles pra calar eles, senão a gente nunca vai ser livre Partiu então Bora Já que ele tá Pela boca a Anarquia Porcaria de controle véio Tá enchendo o saco já Bom, aparentemente é do outro lado da ponte, deixa eu ver Ah véi, não, na moral Esse controle aqui tá Não, tá chato, ó Na moral Pronto, agora que já A gente já chegou na ponte, acho que já mostra o caminho certo Vamos ver É lá na ponta Então, aproveitando os fast, né Fast travels Tem que tá no chão Direito né, levanta É, ou então não funciona no modo Anarquia né Legal O cara vai lá, destrava os fast travels tudinho Passa horas, mentira Foi aí, pouco tempo Mas deu trabalho, mentira, não deu não Mas enfim Eu tive que ir lá Pra nada Não posso usar A ponte aqui toda destruída Pra quem não lembra foi Na, digamos, luta né Com o Vagalume Eu acho da hora isso aí, cara Manter O cenário do jeito que tava, né Antes Aliás Depois, né Do que aconteceu Não queria mencionar nomes Mas, tipo Tem algumas coisas destrutíveis Por exemplo Por exemplo, em GTA Claro Também não pode ficar Sempre destruído, né Porque Senão A cidade ia ser o caos Porque o que a gente destrói lá Mas, tipo Por exemplo Tu passa lá E derruba Tá dirigindo Derruba um porte Passa lá Dois minutos depois Já tá de volta No canto Tipo É um pouco fora da realidade Mas a gente também Tem que entender Que Tem que ser assim, né Porque senão Mudaria o jogo Desse jeito Vou fazer aqui rapidão já Com o upgrade, né Você vê que A luva do choque Cara Ela é muito apelona Quando tem bastantes Enhios Porque, tipo Tu dá Um hit Aí conta como se fosse Três Aí tu dá dois hits Já pode dar um especial Tem que falar Que só o hit Da luva Já Nocautei o cara Agora, se não me engano Só falta Mais uma bomba Dele E depois É a luta final Só vê aí Batman Vamos ver onde é Não apareceu ainda não Como assim Acho que a gente Vai ter que esperar Um pouquinho ainda Deixa eu ver Se não tem No perfil dele Tá aqui já Tem sim Agora vamos marcar no mapa Ou Eu não vi Porque sou cego Ou bugou de novo, né Ou então apareceu Depois que eu Botei no perfil dele Né, enfim Agora tá Bem mais Suave, né As viagens Bem mais rápidas Que bom, né Nossa, aqui vai ser Ah, tá Eu pensei que só tinha Um cara pra lutar Já tava comemorando aqui Vamos tentar de novo Fazer um fast travel Pra ter certeza, né É Não funciona No No modo anarquia Digamos assim, né Moda anarquia Durante as missões dele Ih, rapaz Isso aqui a gente vai ter que dar uma volta Esse prédio aqui sempre atrapalhando Às vezes eu tenho curiosidade Botar um hack Pra saber como é Essas áreas aí Que são inacessíveis Eu tenho curiosidade Pra ver O que os produtores do jogo botam Tipo Ah, ninguém vai entrar aqui Ah, mas caso alguém entre Então vamos deixar isso aqui pra ele Acho que sempre tem uns assim Tô aqui de boa Não reparem eu aqui Oh, não caiu Como se pegou, cara Esse cara de faca mesmo Enquanto desvia de tudinho Sempre acaba pegando um Sempre não, né Às vezes Ó, tipo, agora não pegou Então por isso que eu prefiro sempre Derrubar eles Antes deles Bater A revolução está aqui A gente pode entrar numa cor Não Pronto, agora se falta a luta final Bom, agora a gente tem que ir até o tribunal Eita Pra terminar com isso Opa, quase do lado aqui O Fast Travel Ele de novo tá sem áudio Esse negócio vive bugando Cri, cri Marca logo aqui, né É, sai pro norte Não sei se é impressão minha Mas depois que o áudio fica bugado E volta O áudio fica mais ou menos bugado também Só fica som do Batman Enquanto o som das outras coisas Que devia ter Não tem Fala depois de um tempinho Que volta Pemba E agora vocês vão conhecer o Anarquia Pode falar que ele é bem fraco Chato é os outros caras que ficam dando choque Ou é ele que dá Opa, desculpa Ou é ele que dá choque Não tô lembrado Que bom que você veio É uma honra, de verdade Temos muita coisa pra discutir O que você quer? Eu quero propor uma aliança Juntos nós dois podemos realizar grandes feitos Eu não trabalho com criminosos Você precisa se entregar Quer saber? Eu posso até me entregar se você fizer a mesma coisa Mas você não se considera um criminoso, não é? A roupa Os aparelhos A ideia de autoridade Você é só outro menino rico Se redimindo pelos impostos que não pago Que pena Isso é incrível Claro que isso Eu sou o Batman Eu sou o Batman Você é o Mu's Que dá o que ele está errado Que dá o que ele está errado Tu é seu? o que é isso violência que é isso cara calma aí é o é o anarquia mesmo que dá choque agora que peraí 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 o que é que eu tô fazendo sempre me esqueço de como é que luta contra esses caras que dá choque assim resolve sai tu sai tu sai tu sai tu caramba tá saindo nada aqui o anarquia não para de cair mano era fraco eu disse que ele era fraco mas não lembrava que era tanto e você é só uma criança e daí o que importa eu queria melhorar o mundo pensei que quisesse a mesma coisa é intelectualização não assim várias pessoas inocentes quase morreram hoje por sua causa e não sei se ficaram só olhando God mergulhar no inferno não fizeram nada elas têm medo não elas são fracas e você também é e a polícia está chegando e e mesmo preso continua falando caramba eu não sei quantos anos ele tem que aqui não mostra exatamente mas deve ter uns 17 aparentemente né sei lá tô aqui no chutômetro bom creio que eu não disse mas o máscara negra para as missões dele primeiro tu tinha que explodir o as drogas dele né como deu para ver no meio da série então fiz tudo menos a luta final que eu deixei para agora que não sei porque tá aparecendo não tá aparecendo ainda né na verdade e o pinguí é só armas que tem espalhada pelo mapa e tu tem que chegar lá e anular o anulador então por isso que eu decidi não trazer porque é é muito muito tempo de vídeo para pouca coisa digamos assim então vamos lá agora é o pássaro e se der tempo eu faço pistoleiro já que o máscara negra não quer aparecer né para quem não tá ligado aí o pássaro é tipo o braço direito do banho então sei lá então sei lá né digamos aqui ainda suponho é conhecendo e digamos que o pássaro também saiba que é o bate então não vamos arriscar é só as posição só eu passei aqui e acabou já a última vez que eu fiz essa missão aqui bugou para mim não sei porque o que é isso ótimo ou tipo tudo preto como se eu tivesse no limbo só que eu tava aqui dentro e não conseguia sair tipo para sempre assim tanto que eu perdi meu save né que não dava mais passar aí vai embora agora eu te deixo de ver tá certo você quer a boate é sua mas quando o chefe descobrir ele vai ficar na dele se não quiser morrer ah o morcego você apareceu mesmo como bem disse então pensa do seu poleiro para eu poder de matar pensei que não fosse me convidar da hora essas dublagem aí o cara levando um chute e morro um bocado porrada e ele falando normal e nem na no exato momento em que ele leva o golpe ele muda o tom como assim cara usei a capa o especial esse cara tão então tirando eu voltei fácil eu também não lembrava que o passar era tão fácil quem é você eles me chamam de passa o tenente do bem pegar você deve ser um golpe duro contra ele já tem tudo que precisa ele vai te contar e vai te partir ao meio bom ali tem um negócio de charada se não me engano aquela porta ali foi lá que bugou meu jogo então não valeu falou acabou aqui já com os meus cálculos ainda vai dar tá dando 17 minutos então vou logo fazer o pistoleiro creio que não demore muito mais do que 15 minutos só é demorado mesmo o combate né porque como eu já disse nas na série mesmo hoje que a missão principal onde é que tá indo o noroeste deve ser do pistoleiro não sei é o único ponto que tem nessa direção vamos lá bom como eu já disse na série esse que é aquele combate que eu falei que eu não posso ser visto de jeito nenhum senão refém morre até começar tudo de novo é isso que é bem chato isso aqui na verdade quase que eu derrubo o celular aqui sem querer sobe bate como assim tá mandando eu voltar para a ponte para onde é que tá mandando o ímã esse bicho e vamos precisar para ele ser uma missão primária aqui né do nada chovei onde é e a não cara isso aqui é o ponto que eu marquei sem querer Nossa que bicho lesado velho e nossa não fica longe não sei se dá vale a pena pegar o festa vou pegar vai como assim ó e aí a beleza agora marquinha o ponto no canto errado e aí e aí Batman, sobe. Caramba. Não pode ser. Não, não é não. Estou ocupado. Cuidei desse 10-10 aí, sozinho. Sou eu não. Sou eu não. É não, é não. Está enganado. Eu não sei se essa missão só aparece depois dos crimes, ou se já tinha, como eu já tinha dito no vídeo passado. Tomei esse. Central, unidade aérea, um atingido a defesa do grupo de AES. Tem, 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 tem. Preciso procurar sobreviventes. Caraca. Alguém vai pagar por isso. O Batman nem pisou no chá ainda. E já dá o laudo. O helicóptero estava girando sem controle. O piloto morreu com o impacto, não com o tiro que eu escutei. Mas por que ele perdeu o controle? Pode ser que eu consiga mais informações do telé. Pena. Posso analisar o primeiro ponto de impacto daqui. A hélice traseira do helicóptero foi arrancada quando a fuselagem atingiu o prédio. Tenho que rever a cena do crime e encontrar a hélice. Como eu já disse, já sei praticamente onde é que está tudo aqui. Até porque não é tão difícil assim. O helicóptero caiu quando um projétil de alto impacto destruiu a hélice traseira. A balística vai me mostrar a posição do atirador. Não faz sentido. Ele é um integrante da SWAT. Por que atiraria em um helicóptero da polícia? Este homem não atirou no helicóptero. Atirou em mim. A balística mostra que este policial morreu com o ricochete do mesmo projétil que derrubou o helicóptero. Só existe uma pessoa capaz de uma coisa assim. Quem será? Pistoleiro. A análise da trajetória vai me levar ao local de onde o pistoleiro atirou. Agora sim. Está o caminho mais longo. Se bem que, de novo, a gente já chegou. O tiro deve ter sido dado aqui. É melhor examinar a área. Como eu suspeitava, as cápsulas batem com outras no banco de dados de crimes e estão relacionadas com o pistoleiro. O rastro dele acaba aqui. A não ser... Existem números na cápsula da bala. 4, 5, 1, 3, 2, 6. Parece uma frequência de rádio. Bom, olha, no comecinho. Qualquer interferência foi meio pra abo tirar. Aqui perto. Deixa eu marcar logo, né? Porque mesmo sendo perto... É, como suspeitei. Só que, se eu não me engano, tem que entrar por cima ali. É, ali já está marcando. Por cima. Tem gente fugindo desse lugar a noite de noite. Não, isso é diferente. Esses caras são os piores dos piores. Mas temos que ser incendiários. Além dos problemas, hoje agora a gente tem que se encontrar com os psicopatas. Com acessor. Tá bom, então. A última vez que a gente saiu aqui estava fechado. Bom, e outra coisa chata Nele, é que ele consegue ver Mais do que na frente Ele consegue ver na frente Dos lados, ricocheteando a parede Ninguém viu Ninguém viu Viu aí, noob E não adianta eu tentar pegar ele agora Que não dá certo Aí, ó Olha o cara que ele tá vendo lá embaixo Droga, eu ia pegar esse aqui Se ele não tivesse aqui Vira aí, vira Vira Boa Droga, ele vai ver o outro Bom, menos mal Aqui são poucos Deixa eu ver Não mostra Acho que só falta quatro Ou três, né Você tinha visto um aqui E ele vai ver o outro Já viu, né Na verdade Não, o cara aí Nossa Isso é muito bizarro, cara Esses cara, mano Você separa aí Olha lá Ah, vou pegar logo aquele ali Quase, mano Que foi isso, velho Ah, tá aí São quatro mesmo E aquele cara ali Tá fingindo que tá me vendo Mas não tá Deixa eu ir logo naquele Mano, esse cara tá fazendo Sem propósito, velho Droga Pô, nessa parte aqui Não tem problema Eu ser visto, na verdade É só na segunda parte Brava, eu tentei pegar o outro Mas não deu Bom, não foi bem como eu planejava Mas pelo menos Foi mais ou menos Se deu mal Então o problema aqui mesmo É o pistoleiro Ele dá bastante dano O resto tá de boa Pronto, se não me engano é agora Que ele vai lá pro refém Deixa eu ver se tem como ficar aqui Cadê ele? Enfim Bom O pistoleiro foi um dos Que eu menos enfrentei Então Eu não sei muito bem O que vai acontecer, né Exatamente Eu só lembro disso, cara Que ele vai usar o refém É Já apareceu mais Pelo menos o meu colete Respirou, né Por isso que eu tava estranhando Que tinha poucos inimigos Que na verdade tem Duas vezes E aposto que agora tem mais Que antes Olha, tem dois Pistoleiro ali Eu já tô com o refém Tem mais um ali Eu tenho três filhos Por favor Eu quero viver Me solta, droga Vai, tá Não sei se eu vou usar agora Me dá só um motivo Vai, 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 vai Vou tentar dar o golpe duplo Droga Nossa, falta mais um E vai ser difícil O pistoleto Que eu vou ter que pegar por trás Num bom sentido E se eu falhar Todo de novo Vai, 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 vai Beleza, deu certo E deu exatamente 30 minutos Bom Praticamente terminamos aí Batmarca Origins Na verdade só falta O raio Do Máscara Negra Não sei por que Isso aí Porque Eu tava lá fazendo Todas as missões Que faltavam, né Do pinguim Do Máscara Negra em si Do pássaro também Tem que fazer um pouquinho Antes de ir pra luta principal E eu deixei tudo pronto Cara, tava pronto já A missão do Máscara Negra E junto com a dos outros Só que agora eu abri o jogo De novo e sumiu Vai saber Eu não Eu tenho certeza Que eu não fiz A missão dele, cara Deixa eu ver aqui No perfil dele Olha, agora apareceu, né Vai entender esse jogo É, mas já apareceu de novo Bom, de qualquer forma Eu vou lá Aproveitar que ele é O último inimigo, né Apesar de já ter passado De meia hora Se aquele é o último inimigo Então bora logo Fazendo esse vídeo Aqui fazer um vídeo de Sei lá Oito minutos Não tem nexo Vou marcar logo aqui Quem lembra disso aqui Clássico do arcanceiro Se eu não me engano Uma casal ali também Não, acho que não Não sei Enfim Tô falando isso Droga Achei que o cara ia bater Boa sorte aí Boa sorte aí E já me Finalizava meus Dois segundos aqui Não, dois segundos é contra o choque Que coisa ridícula É, aparentemente Tá aqui a missão mesmo Não sei porque Ele não apareceu Caraca São esses cinco Bom, se separou Ah, já se separaram Eu ia pegar tudo De uma vez só É dar louco aqui Deixa eu ir logo Nos outros aqui Se vira não Caramba É sério Eu não entendo Essa cegueira Desses caras Vou dar fumaça Deixa eu pegar logo um aqui Caraca Se eu derrubar aquele ele Eu ganho um O bataranguí sônico Ganhei Teoricamente, né É, ganhei Deixa eu ver É, tá aqui Pronto, agora eu tenho todas as armas Bom, agora é só Destruir o último Que o Máscara Negra aparece Se eu não me engano, né País mortos Eita Eu li País Mas na verdade é País Nossa, essa aí foi pesada, hein Será que o Máscara Negra sabe? Que é o bruxo? Sei lá Ah, essa aí foi pesada Assim eu não tenho trabalho De te procurar Você não sabe a hora De parar, Sionis Acho que temos isso em comum De um jeito ou de outro Você vem comigo Pode ser do jeito fácil Ou do jeito difícil Acho que você sabe Como vai ser Bom, só foi pra eu ter Pegado todas as armas No último vídeo, né Como assim Eu quebrei o braço O Máscara Negra Acabou já Só acabar com Os capangas aqui agora Não Era pra ter usado No outro Batman Como a gente pode derrotar esse gato? Parece você É mesmo isso? Pensa no espírito Matalino Eu, hein É, acabou Na igreja Pode crer Bom, pessoal Então é isso Acabou aqui Batman Arca Origins Fizemos tudo Que estamos fazendo no jogo Com a exceção do Enigma Que é chato Pra caralho Mas enfim Alô Batman Está me ouvindo? Gordon Interromper A Bárbara Me deu essa frequência Eu Bom Pensei se você Poderia me ajudar Com uma coisa Algum problema? Depende Se pudermos Conter a tempo Vai dar tudo certo Conter o quê? Alguns fugitivos De Black Age Estão causando problemas Na cidade E depois dos eventos Da noite Eu estou sem efetivo No momento Então quer que eu vá Atrás deles? Bom, é isso que você faz Então Vou ver o que posso fazer É cara Detalhes Detalhes Eu tinha me esquecido Que tem essa missão secundária Depois que termina tudo Pegar todos os fugitivos Da Black Age São esses pontos Aqui espalhados pelo mapa Bom, não sei né Na verdade Vou deixar vocês escolherem Vocês querem Essas missões secundárias? Se não quiser Tá, beleza Se quiser também Só falta isso Pra acabar o jogo Então por enquanto Eu declaro que acabou É isso Tchau Beijo pra vocês Seus lindos E até o próximo vídeo Ou Até a próxima série Beijo pra vocês Seus lindos Eu acho que eu já disse isso Tchau Tchau